Item 29, processo 48.500, 16.19.2011.98, pedido de reconsideração interposto pela Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica em face da Resolução Autorizativa 3.159 de 2011, que autorizou a referida empresa a implantar reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade e estabelecer os valores das parcelas da receita anual permitida. Diretor relator, doutor André Petone. Em 26 de outubro de 2011, a Anel editou a Resolução 3.159, autorizando a CEGT a implantar reforços na instalação de transmissão sob sua responsabilidade, bem como estabelecendo os respectivos valores de RAP. Por meio da Carta 188, de 4 de novembro de 2011, a CEGT encaminhou o pedido de reconsideração, no qual solicitou a retificação da resolução com base nas considerações técnicas elaboradas pelo Comitê de Gestão de Novos Investimentos da própria concessionária, juntado aos autos. E o despacho 719, de 6 de março de 2012, fundamentado pela nota técnica nº 11 da SRT, concedeu o provimento parcial ao pedido de reconsideração, que resultou na edição da Resolução Autorizativa 3.372, de 6 de março de 2012, promovendo o ajuste nas RAPs. Destaca-se que a decisão negou o provimento aos pleitos relativos aos reforços autorizados na subestação Pelotas 3. Em 29 de janeiro de 2013, a CEGT apresentou, pela correspondência 13, o segundo pedido de reconsideração quanto ao escopo do reforço autorizado pela Resolução Autorizativa 3.159, na subestação Pelotas 3. Na defesa, a CEGT alegou que não foi considerado o remanejamento dos modos de entrada de linha das linhas de transmissão em 138KV, Pelotas 3, Pelotas 4 e Pelotas 3, Pelotas 1 e Pelotas 2. A concessionária argumentou que, sem o remanejamento, não seria possível implantar os reforços. Em 7 de maio de 2013, a SRT emitiu a nota técnica 105, por meio da qual recomendou a alteração da parcela total de RAP, autorizada para o reforço a ser implantado na subestação Pelota 3, de R$ 1.139.632,00 para R$ 1.465.957,00, é o relatório. Corredorio? Sem parecer. Nos termos do artigo 50, combinado com o 48, da 273, temos que o prazo para recurso é de 10 dias, Então, verifica-se da instrução dos autos que a resolução normativa 3.159, de 2011, hora recorrida, foi publicada em 26 de outubro de 2011, e ocorre que esse segundo protocolo da recorrente, que atende pelo número de carta 13, ele só foi feito em 19 de janeiro de 2013, devendo ser, portanto, intempestivo. Dessa maneira, não merece acolhimento. Entretanto, fazendo uma análise do primeiro pedido de reconsideração, que foi fundamentado na nota técnica 11 da SRT, a área técnica argumentou que a concessionária não poderia executar o remanejamento dos módulos de entrada de linha, das linhas de transmissão em 138KV Pelotas 3, Pelotas 4 e Pelotas 3, Pelotas 1 e Pelotas 2, uma vez que tais módulos não faziam parte do objeto do contrato de concessão nº 55-2011. E, de acordo com a SRT, o remanejamento deveria ser realizado pela CED, distribuidora responsável pela área de concessão em que se localiza a subestação, e como as instalações estão na tensão de 138KV, logo, de responsabilidade distribuidora. Contudo, ao se analisar a base de remuneração da CED, a SRT constatou a inexistência de ativos de propriedade da distribuidora na subestação. Após promover as diligências necessárias para o esclarecimento quanto à propriedade desses ativos, a SRT constatou que se tratava de equipamentos necessários à operação do transformador de 230-138KV na subestação Pelotas 3, autorizado pela Resolução 400, de 2000, cuja implementação pela CED ocorreu sem autorização da ANEL. E a tabela 1 apresenta a descrição dessas instalações. Então, está aqui a subestação Pelotas 3, as instalações, quantidade, tensão, arranjo e a data de entrada em operação comercial. Haja vista que o indeferimento do pleito de remanejamento dos modos de entrada de linha na subestação Pelotas 3, objeto do despacho 799, de 2012, fundamentou-se na premissa equivocada de que esses ativos não pertenciam à CEGT, deve-se proceder à revisão de ofício da decisão anterior. As instalações discriminadas na tabela 1 foram regularizadas por meio do segundo termo aditivo ao contrato de conexão de transmissão, ao contrato de conexão de transmissão, o CCT, celebrado entre a CEGT e a CED, em 11 de setembro de 2012. Com base no artigo 3º, inciso 9º da resolução 443, de 2011, que autoriza previamente a instalação de módulos de entrada de linha por parte da transmissora para atendimento a acessantes em subestação e sob sua responsabilidade. Considerando que os ativos apresentados na tabela 1 estão sob responsabilidade da CEGT desde 27 de janeiro de 2002 e que estão regularizados desde 11 de setembro de 2012, essas instalações fazem jus, então, à parcela RAP, a partir do reajuste anual das transmissoras relativo ao ciclo 12-13. Conforme informações da proposta inicial que subsidiou a instrução do processo de autorização que resultou na emissão da resolução 3.159, seria necessário remanejar dois módulos de entrada de linha em 138KV para a instalação do transformador. Entretanto, ao contratar a CED para a execução das obras nos módulos de entrada de linha em 138KV na subestação Pelotas 3, a distribuidora solicitou que a alternativa inicialmente apresentada fosse reavaliada visando a redução do tempo de desligamento das linhas de distribuição em 138KV Pelotas 3, Pelotas 1, Pelotas 2 e também Pelotas 3, Pelotas 4. Pois, segundo a distribuidora, o desligamento dessas linhas poderia resultar na interrupção de fornecimento para cerca de 100 mil consumidores na região de Pelotas. Em razão da impossibilidade de interrupção prolongada no atendimento às cargas da região de Pelotas, a SRT recomendou que fosse autorizado novo módulo de entrada de linha referente à conexão da linha de distribuição 138KV, Pelotas 3, Pelotas 4. No que se refere aos custos com demolição solicitados, a SRT informou que não consta do banco de preços de referência previsão para esse tipo de serviço, motivo pelo qual esse pleito não deve ser atendido. Quanto ao prazo de execução do reforço, a concessionária solicitou que sejam dados 24 meses de execução do reforço a contar da alteração da resolução 3.159. Contudo, considerando a necessidade imediata do reforço em análise e amorosidade da concessionária em regularizar os ativos sob sua responsabilidade, há mais de 10 anos, entende-se não ser razoável conceder prazo adicional para implantação de reforço na substação Pelotas 3, configurando então já o atraso. E na tabela 2 são apresentados os valores de RAPs antes e após a análise apresentada na nota técnica 105.2013 da SRT. Então nós temos aqui a RAP do recurso em junho de 2011, a RAP após o recurso em junho de 2011 e a diferença que ocorre justamente por instalar na substação Pelotas, módulo de entrada de linha 138 KV. Conclui-se pela necessidade de retificação de ofício à resolução 3.159, conforme apresentada na nota técnica 105 da SRT, alterando-se então a parcela de RAP, autorizada para o reforço a ser implantada na substação Pelotas 3, de R$ 1.139.000,00 para R$ 1.465.000,00 aproximadamente. A partir de tais argumentos e do que consta no processo 48.500.0016.19.2011.198, voto por conhecer, por intempestivo, do pedido de reconsideração interposto pela Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica e de ofício alterar o artigo 1º da resolução autorizativa 3.159 para autorizar a instalação de um módulo de entrada em 138 KV, arranjo, barra principal e transferência, referente à conexão da linha de distribuição Pelotas 3, Pelotas 4. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com relator. Também voto com relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por não conhecer, por intempestivo, o pedido de reconsideração interposto pela CEGT e de ofício alterar o artigo 1º da resolução autorizativa 3.159, de 2011, para autorizar a instalação de um módulo de entrada de linha 138 KV, arranjo, barra principal e transferência, referente à conexão da linha de distribuição Pelotas 3, Pelotas 4, com a correspondente RAP de pouco mais de R$ 326.000,00. Próximo item.